E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos abrir juntos a coleção O Terror de Freddy Krueger. Eu comprei do Eduardo Lago toda a coleção em VHS, então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros Freddy Maníacos, sigam ontem nos cinemas nas redes sociais e claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Essa é a terceira vez que a coleção do Terror de Freddy Krueger vem para aqui na minha coleção. Eu já vendi todas antes e resolvi comprar novamente do meu amigo Eduardo Lago, dessa vez pela última, eu espero. Isso mesmo, eu vendi para ele e depois eu comprei de volta. E dessa vez ela não vai mais sair da prateleira. São oito fitas no total, com dois episódios cada uma. No piloto, Freddy recorda como foi queimado vivo e volta para a vingança. Em O Pesadelo Não Se Compra, Freddy assombra os pesadelos de um casal, onde a esposa tem alucinações e confunde vivos e mortos. Em A Noite das Bruxas, Freddy persegue uma menina sexualmente reprimida. Em Extinto Assassino, uma menina briga para ocupar o lugar da outra através do seu amuleto. Em Duplo Pesadelo, gêmeas tentam impedir que Freddy as ataque. Já em O Dia das Mães, um rapaz e seu relacionamento com a mãe e o padrasto, mais sua paixão pela vizinha, acabam em pesadelos. Em Jude Miller, seu futuro à espera, um casal recebe um prêmio num programa de TV. Já em Os Pesadelos de Sábado à Noite, dois jovens se apaixonam, só que ela tem poderes estranhos. No fim do mundo, uma menina tem pesadelos que se misturam com a realidade e pode mudar o futuro através deles. Em A Dama de Vermelho, um casal está em conflitos e o marido resolve se envolver com uma mulher de vermelho. Em Sonhos Sangrentos, um rapaz tem pesadelos com pessoas que ele ama, sendo mortas a machadadas. O jovem acha um carro abandonado e sua namorada sofre ao ser explorado no colégio. Fuga Sem Volta mostra um casal fugindo da Califórnia. O cara tem alucinações e a mulher quer convencê-lo a voltarem. Em O Pesadelo Escolar, dois amigos são torturados por pesadelos que refletem seus maiores medos. Em A Última História, um jornalista trabalha num jornal fazendo obituários e seus pesadelos podem torná-lo a próxima notícia. E no último, Pânico nas Alturas, jovem tem que vencer o medo de avião após a morte do pai. Uma coleção rara, lançada na época pela Herbert Richards, no mesmo ano em que um quarto filme da franquia foi lançado no cinema. O terror de Fred Kruger tem histórias muito interessantes e mantém o mesmo clima de terror da franquia, mesmo com as aparições do Fred mais nas aberturas e nos encerramentos de cada episódio. E o que vocês acharam dessa compra? É bem difícil de encontrar a coleção completa. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já têm também na prateleira a coleção A Hora do Pesadelo, o terror de Fred Kruger, da Herbert Richards. E em breve eu vou lançar aqui no canal um especial do A Hora do Pesadelo e eu vou mostrar tudo o que eu tenho sobre o Fred Kruger, em breve. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, siga o outro nos cinemas nas redes sociais e se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem um monte de vídeo legal. Nos vemos no próximo! Ha, 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 ha!